Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Capitão América e esse aqui é meu pequenino filho, o Homem-Aranha Hoje nós vamos brincar de massinha, não é filho? Você quer que cor que você quer? Nós temos a cor de rosa, nós temos a azul nós temos a roxa, a verde e a amarela Que cor que você gosta, pequenino Homem-Aranha? Você quer a cor de rosa? Vamos ver, então vamos ver aqui A mamãe está ligando para a gente, vamos falar com a mamãe? Alô mamãe, tudo bem mamãe? Vamos colocar a mamãe ao vivo aqui, bebê Fala tudo bem? Fala, nós estamos brincando de massinha com os amigos da internet Vamos, vamos brincar de massinha É? Eu tive mal Fala com a mamãe Fala, você quer falar com a mamãe ou quer brincar de massinha? Os brincar de massinha É, mamãe Nós estamos aqui com os amigos do YouTube Tchau Tchau Vamos lá, amiguinhos Ó, então vamos lá O pequeno Spider vem com a massinha cortecosa Ah, senta aqui, papai aranha A propagaio para você Ó, ainda não chegou a nossa fantasia Por isso o papai está ligado para o América O pequeno ainda está com essa fantasia improvisada de uma aranha Mas a nossa fantasia vai checar, não é pequenino? Qual vai colocar aqui? Qual vai colocar aqui? Onde? Vamos ver se a massinha sai Aqui, ó Que cor que é essa? Pink? Aqui Vai perder a rosa Pink? Pink Tira Vamos ver Oh Oh A Aqui Aqui E aí, que legal Que legal Legal É isso aí Vamos abrir um cara para os amigos Olha um negócio legal Aqui O papai vai pegar, qual que eu vou pegar? Vou pegar, tem verde. Ah, tem um bolinho da verde. Eu já soube de pegar uma maçinha, né, pequenininho? Vai pegar a maçinha. Cadê o bolinho? Você corta o bolinho? Ele. O que? Cadê o bolinho da pequenininha? Ah, vai pegar uma maçinha daqui mesmo. Olha aqui, olha aqui. Boa, olha só. O que pareceu isso daqui? Papai, você fez o outro. Se eu colocar aqui dentro, olha. Como é que vai acontecer? Você tem que colocar assim. Pode apertar? Olha só a máscara aqui, que tem aranha. Ó. Vou apertar aqui, ó. O que vai acontecer? Ó. Ah, mas você saiu de um pouquinho de pedaço de maçinha roxo aqui dentro? Olha lá. Opa, você saiu de burro. Você é um pouquinho colorida. Olha que legal. De novo, eu vou botar um pouquinho de maçinha aqui dentro, ó. Vou apertar aqui. Vou tirar essa parte de coxa. Vou fazer uma rostinha. Olha aqui. Olha que bonitinha. É bonitinha. Olha que bonitinha. Você viu? Você gostou? Então vai pegar essa partinha aqui, ó. Já misturando por ele em volta. Vou pôr ele com o site. Vou pegar essa maçinha. Sem parado, ó. Puxa. Eu tenho que fazer uma rostinha. Vou pegar o outro na cinta. Ele e o olho. É, essa daqui. Deixa o papai colocar essa outra na cinta. Essa daí. E a máscara do almei ali, né? Aqui, ó. Certo? Vou pegar a máscara. Vamos lá. Caralho. Vou jogar e colocar a máscara. A máscara do almei ali, né? Os amigos, eles vão ser o pequeno Spider-Man. Assim, ó. A máscara trabalha com você, vida. Não. Ah, tá bom. Dá oi pros amigos lá. Que estão no pé no mais. Oi. Ó, tudo bem? Bem. Você é o Homem-Aranha pequeno ou grande? Ó, deixa o papai na cinta. Para pegar essa cor de fogo. Ficou? Vou fazer o quê? Vai estar na cinta. É, ó. Vai na chobolinha. Vou passar com isso daqui, ó. Ó. Agora vai botar a cinta do coração. O que você quer fazer? Um quadrado. Um quadrado. Você quer fazer o círculo ou o coração? Vamos fazer um coração. Fic. Para as meninas que estão assistindo. Fala, meninas. Família Spider-Man. Vamos fazer um coração pra vocês. Lembrando que toda a galera se inscreve aqui no canal pra acompanhar os vídeos nossos. Agora, logo vai chegar a nossa fantasia. Pergunta do corredor dos Estados Unidos. A Marcos, né? Do pequeno Spider-Man. E o papai Spider-Man. O pessoal vai acompanhando a gente. Olha aqui. O coração que bonito. Bonito? Bonito. Você gostou? Ah, que legal. O que nós vamos fazer agora? A massinha. Você viu que tem um monte de coisa nessa régua aqui que dá pra gente fazer? Vamos tentar fazer essa bolacha aqui. Só que no momento a massinha não pode comer massinha, hein? Não pode. É só pra brincar. A massinha é pra brincar. Não é comida. Faz mal. Faz dodói. Se comer a massinha, fica dodói o bebê. Depois tem que tomar remédio, tem que tomar injeção. Não pode. É só pra brincar. Não é mesmo? Eu sou melhor. É. Você gosta de brincar com massinha? Legal. Vamos ver se ficou pronto o nosso bolinho aqui. Fiz uma colachinha. Vamos ver. Uma colachinha que ela volta. Vamos ver se ela vai sair. O papai vai tentar tirar. Aqui, ó. Isso é o coração. Olha que legal que ficou. Uma colachinha. Olha só. Muito legal. É divertido brincar. Massinha. É divertido. Entende? Gostou? Pica-fazinha? Ai, que divertido. Muito legal, hein? Então, manda um beijo que o pessoal fica assistindo a gente. E fala pra o pessoal se inscrever e acompanhar sempre os vídeos nossos. O Capitão América. E quando chega a fantasia, vai virar Spiderman. E não tem que vir um Spiderman. Vai joia pra galera. Tchau, amigos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.